Chegou rasgando e roubou a bola. Olha a chance! Gol! Que categoria, hein? Era tão certo que ninguém teria coragem de apostar contra. É um craque! A bola sobrou para ele, foi só mandar para a rede. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também.